Olha quem veio me pegar no aeroporto! Dan, tu veio me fazer surpresa, foi? Não. Não? Foi por que que tu veio? Porque eu vim, que eu tive que pegar. E teve que vir da aula. Porque o Júnior que veio me pegar, que trava lá. Ele pegou o primeiro Dan, que hoje ele largou mais tarde. Ah, Dan, achei que tu tava com saudade de mim, veio me fazer surpresa, não foi não? Não. Não, não. Assim, é o meu com molho vermelho, Dan. Prefere com molho branco, né Dan? Lá a gente troca, eu prefiro molho vermelho. Tô chegando na minha casinha. Cadê pirocudo? Cadê pirocudo? Oxê! Cadê pirocudo? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu filho, mamãe, chegou! Você reconhece sua mãe ainda? Ele tá mais entertido com o meu casaco do que comigo. É porque ele tá achando que é um parente dele, eu tô achando. Luigi? Luigi, fala com sua mãe, meu filho! Ó, Dan, ele só quer saber do meu casaco. Filho, gente, não quer saber da sua mãe. Você fez mais festa pro casaco do que pra mim. Não acredito, meu filho, não acredito. Meu filho, eu tô com muita saudade de você, meu bebê. Tô mesmo, eu tô muito, eu tô muito, 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 meu filho. Muito, quem é que vai roncar perto de mim agora? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é que vai passar o dia roncando com a mamãe? Quem é? Quem é? Quem é o meu porquinho? Quem é? Tu só quer ficar com ele, deixa ele com a mamãe dele e dá um pouquinho. Tu aproveitou muito, Dan, eu não. Meu filho, ó, meu Deus, é um belo demais, é belo demais, minha gente. Só chega nada de descansar, João. Já me chamou aqui na xinxa. Já me chamou na xinxa, vamos trabalhar, abrir caixas. Ó, gente, ainda tem mais coisas lá de cima, sabe? Tem. Gente, tem vários recebidos, viu? Também eu mostro pra vocês, tem muita coisa. Tchau, 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 tchau. Começando os recebidos aqui por essa sandália maravilhosa da Cavagem. G, eu acertou em cheio no modelo, mesmo, gostei muito, muito, muito. E vinil tá com tudo. Entra essa marca aqui, dona B, acessórios femininos. Tem até o Instagram aqui, ó, dona B acessórios. Gente, mandou várias coisas pra mim Piscininha de acessórios Eu amei, amei essa choker Foi o que eu mais gostei E vou abrir os outros também Recebi piscininha de maquiagem vegana Inclusive tem muitos corretivos e bases Que não são do meu tom Que, né, as valorizadas aí Da semana já vão aproveitar Isso aqui é tudo corretivo Essa marca aqui, ó, Vizela Sério, olha esse quanto é de coisa Isso aqui é pó Isso aqui é base, ó, base corretivo Muitos não são do meu tom, enfim Então eu vou colocar muitos Para as valorizadas da semana também Mas é uma marca vegana, achei muito bacana isso Essa marca aqui, atual, moda mulher Me mandou esse vestido pink, de tricô Gola alta, manguinha bufante Achei muito lindo E ainda mandou um quadrinho aqui, ó Ricas Family Adorei, vou até pôr na sala